Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 mochilas e bolsas masculinas. Cara, esse vídeo talvez fique um pouco grande, mas é porque, cara, ele tá muito completo. Além de mostrar as mochilas, eu vou dizer qual ocasião você deve usar cada um. Mochilas e bolsas também, né? E aí eu vou mostrar onde eu vi algumas, o preço e tal. Então, fica de olho na tela que vai aparecer a logo da loja e vai aparecer também o preço de cada bolsa ou mochila que eu vou mostrar aqui. Beleza? Então, se você tá chegando aqui nesse canal pela primeira vez, curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, bora lá! Eu vou começar falando das mochilas de tecido. E essa que tá aparecendo aí eu encontrei na Renner. Cara, essa estampa tá super em alta e é molinho de combinar. Não tem erro preto e branco, não tem mais fácil. E assim, essa mochila, ela é boa pra usar pra escola, no caso quem estuda em colégio, não faculdade, sabe? Adolescente e tal. Esse estilo de mochila é uma boa opção. Assim, pro dia a dia também é legal. De repente você vai, não sei, final de semana, vai dar uma volta, vai na casa de um amigo e aí você não vai levar muita coisa. De repente você levar uma mochila dessa é legal. Também até mesmo pra uma trilha, sabe? Uma trilha leve de final de semana. Nada profissional, sabe? Aquela trilha, assim, que às vezes a gente vai fazer, armadura e tal. Tu pega ali, dá pra você colocar água, colocar alvo, escoito, alguma parada pra comer. Então, essa mochila é boa pra essas ocasiões. Segunda mochila, a mochila de lona. Essa mochila é muito fácil de encontrar. Você encontra em lojas de departamentos. Também tem várias marcas que fazem esse estilo de mochila. Eu tenho uma aqui. Assim, geralmente essas mochilas, elas são de cor neutra e também tem detalhes em couro, sabe? Ela é bem legal e, assim, ela é ótima pro dia a dia. Tem espaço pra colocar notebook, enfim. Ela é uma opção muito boa pro dia a dia e também pra quem faz faculdade. Ela já é uma, sabe, uma opção mais interessante pra quem faz faculdade. E aí, dependendo do seu trabalho, se for um trabalho, sabe, mais tranquilo, né? Dependendo de onde você trabalha e não seja um lugar tão formal, é legal você ir com essa mochila do que com a outra mochila de tecido, sabe? Já dá uma seriedade um pouco maior aí pro seu look. Embora tenham outras opções bem mais interessantes que essa mochila de lona pra você ir trabalhar. Eu vou falar sobre essas opções daqui a pouco. Mas, enfim, dependendo de onde você trabalha, ela pode ser uma opção também. Terceira opção de mochila é essa mochila de couro. Essa mochila é muito maneira. Ela é muito estilosa. E também você encontra em lojas de departamento. Eu encontrei na Renner e na Zara. Não encontrei nas outras lojas, mas tem também. Depende da coleção, o que eles vão trocando. E assim, tem a questão... É tudo couro sintético. E assim, quer dizer, nessas lojas de departamento, com certeza vai ser couro sintético. Mas, né, se você for comprar também, dá preferência aí pros couro sintéticos. E aí, quando você for olhar o couro, dá uma olhada direitinho ali pra ver a qualidade, né, do couro ali. Pra não ser aquele couro que vai descascar, vai ficar esquisito, vai ficar feio. Então, né, não vai só pelo preço, não. Porque, de repente, você pode comprar uma mochila, né, maneira e tal. Mas, assim, pelo preço, por ser barato, você vai escolher a barata. E aí, ela não vai durar tanto tempo. Então, preste atenção direitinho aí na qualidade das mochilas. Dessas aí que eu tô mostrando, as da Renner, eu achei que não tava com uma qualidade muito boa, sabe? Parecia que logo, logo ia começar a descascar, ia começar a desfazer. Então, não achei tão interessante, embora o preço seja mais barato que o da Zara, mas a qualidade dela não me pareceu muito boa. Já as da Zara, eu achei a qualidade boa, já era, sabe, um couro mais grosso. Até o designer era bem mais interessante. E aí, essas mochilas, elas são interessantes pra você usar pra trabalhar, pro dia a dia e até mesmo pra faculdade. Essa mochila, ela é bem mais estilosa que a de lona. Mas, assim, depende da ocasião. Mas, se você estiver procurando uma mochila pra ir trabalhar, você curte mais mochila do que pasta, do que bolsa. Por conta do conforto, eu também acho mochila mais confortável. E aí, é interessante você escolher pra trabalhar uma mochila de couro. Porque ela vai passar, sabe, uma seriedade aí maior no seu visual. E no trabalho é sempre interessante, né, a gente passar essa imagem um pouco mais séria. Claro que, assim, não necessariamente, né, o cara, pra ele ser um bom profissional, ele tem que ser sério. Não é isso que eu tô falando. Tô falando passar um visual de um cara que se importa com a imagem, né, que ele tá transmitindo pras outras pessoas. Embora tu não queira aceitar, a imagem que tu passa com as suas roupas, ela diz muito sobre você. E a mochila de couro é uma ótima opção pra você ir trabalhar. Eu tenho uma aqui. Cara, eu curto muito essa mochila. Eu uso ela no dia a dia. Essa mochila de couro também dá pra você usar no dia a dia, dependendo aí do seu estilo, cara. Ela fica muito legal e dependendo se você tá com um look, sabe, mais básico e bota uma mochila dessa, já fica bem mais interessante. E aí dá pra botar computador, dá pra, cara, dá pra levar muita coisa. E a gente, às vezes, tem mania, né, de sair com o celular na mão, sair com carteira no bolso e aí sai com alguma chave, enfim. Sai com o bolso lotado de coisa. Acaba ficando tudo muito justo ali e aí sobressai tudo que tá no bolso. Cara, é interessante você ir com a mochila, mesmo que você vai dar a volta no shopping e tal. Cara, mas pra você não ficar carregando um monte de coisa, se você não curte outro tipo de bolsa, vai com a mochila que fica bem legal. Eu tô falando aqui também um pouco sobre, né, looks pra faculdade. Mas, assim, tem um vídeo aqui no canal que eu falo melhor sobre alguns looks pra faculdade, dependendo do curso que você tá fazendo. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Saindo da mochila, bora agora pras bolsas. E, cara, essa bolsa de mão, ela é uma ótima opção pra viajar, também é uma ótima opção pra ir à academia. Cara, ela dá pra você colocar muita coisa ali dentro. Às vezes, somente, você vai passar um final de semana e tal, em algum lugar diferente. E aí você quer levar as coisas, você pode levar numa mochila e tal. Mas você levar numa bolsa dessa de couro de mão, cara, fica muito estiloso você ir dessa maneira. E essas aí eu encontrei na Zara. Cara, a Zara tem várias bolsas dessas. Eu não mostrei todas porque, cara, senão o vídeo ia ser praticamente só desse estilo de bolsa. Mas, cara, lá tem vários e, tipo, tem de vários modelos de bolsa porque tem ela mais quadradona, tem ela mais estilo barril, enfim. Lá na Zara tem várias opções dessa bolsa. Não encontrei nas outras lojas de departamento. Confesso que eu nunca vi em outras lojas de departamento. Mas também nunca fui numa loja de departamento, tipo, Rene, C&A, Forever, enfim. Nunca fui nesse foco de procurar esse tipo de bolsa. Então, assim, esse dia que eu fui gravar esse vídeo aí, eu fui nessas lojas e eu não encontrei. Só encontrei na Zara. E ela tem de couro, tem de lona, tem também esse tecido mais sintético, sabe? Que aí é legal pra você usar pra academia. Dependendo por onde você vai viajar também é interessante. Bora pra terceira bolsa. A primeira que a gente falou aqui foram as mochilas. Que eu dividi porque, dependendo, né, do lugar que você vá, o material era mais interessante que o outro. E aí, depois a gente falou das bolsas de mão. E agora a gente vai falar da Tote. A Tote nada mais é do que uma sacola. Esse tipo de bolsa não é tão comum. A gente vê os caras usando aqui no Brasil. Pelo menos aqui no Rio é bem raro. E, assim, ela tem de vários materiais. Essas aí eu encontrei na Zara. E tem de couro, tem de lona. Enfim, dá pra você usar no dia a dia. Dá pra usar pra ir à faculdade. Dá pra usar, dependendo do material, pra ir à academia. Enfim, você tem que ver se essa bolsa vai ficar legal com o seu estilo. Se ela vai combinar com o seu estilo. Se ela combina, vai fundo. Quarta bolsa é a pasta. Que é também chamada de briefcase. Essas aí eu encontrei na Zara. Cara, elas estavam maneiríssimas. E essa pasta aí, ela já é mais indicada pra quem trabalha em um ambiente corporativo. Mas, assim, bem, bem informal. Ou pra quem é executivo. Ela fica bem estilosa. Lembra o lance que eu falei de você chegar causando uma boa impressão? Então, vai dar uma seriedade aí no seu look. Mas, claro, né? Que esse modelo aí de bolsa de pasta, que é a briefcase, já é mais interessante se você for executivo ou se você frequenta esse tipo de lugar. Quinta bolsa é a bolsa carteiro. Essas aí eu encontrei na Remer e na Zara. Essas bolsas tem de lona, tem de couro. Eu confesso que eu acho as de couro bem mais interessantes que as de lona. E essa bolsa dá pra usar tanto no dia a dia, quanto pra faculdade, dependendo do curso que você faça. Ela é bem mais interessante que a mochila. E pra trabalhar, também é uma ótima opção pra ir trabalhar. Eu tenho visto bastante os caras usando esse estilo de bolsa pra trabalhar. E ela é uma boa opção pra quem trabalha de terno. Ela é até mais confortável do que uma mochila. Pra quem trabalha de terno, no caso, às vezes o paletó ali... A gente fala terno, gente, mas é costume. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? A diferença de terno pra costume, mas, enfim, a gente acaba falando terno. E aí, essa bolsa aí, estilo carteiro, acaba sendo bem mais interessante e bem mais confortável. O vídeo que eu falei sobre essa diferença de terno pra costume foi no vídeo de looks pra casamento, festa de 15 anos. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. De repente, se quiser saber qual é essa diferença, vai lá dar uma olhada. Sexta bolsa é a pochete. Sim, a pochete veio e ela vai ficar aí com a gente um bom tempo. É melhor você já ir se acostumando. Essas aí, eu encontrei na Renner e na Zara. Cara, elas têm de vários preços e têm de vários materiais também. Tem lona, tem couro, tem aquele material sintético, enfim, tem tecido. Eu tenho uma, que é essa daqui. Ela é de tecido. Cara, na boa, essa, assim, é um estilo mais, né, mais alternativo. Não é tão usual também, não é tão... Bem que hoje em dia, pelo menos aqui no Rio, é muito comum você ver um cara usando pochete, gente. Eu, de início, fiquei um pouco resistente, torci um pouco o nariz, mas isso aqui é muito cômodo. Por quê? Foi o que eu falei, né? Às vezes a gente leva carteira, celular, celular, tudo na mão ali, chave de casa. E aí, aí fica colocando nos bolsos. Aí você vai sentar, fica tentando tirar e bota no bolso, bota na mesa, enfim. Essa pochete, ou qualquer pochete aí, ela acaba sendo o tamanho ideal para você colocar esse tipo de coisa. Eu tenho curtido muito usar. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui de, né, inspirações de looks com pochete. E algumas formas também que dá para usar a pochete. Eu não curto usar tanto ela na cintura, não. Tem várias formas de usar. Eu costumo usar ela mais assim, sabe? Atravessada e eu coloco para trás. Mas, enfim, existem outras formas também de você usar a pochete. E aí, ela é para o dia a dia e é, sabe, para aquela galera que tem um estilo mais alternativo ou não tem medo de arriscar. Sétima bolsa é a bolsa Satia. Não sei se eu estou pronunciando certo. Eu nunca tinha experimentado esse estilo de bolsa até eu encontrá-la na Zara. Cara, eu vou confessar que eu curti muito o estilo dela. Assim, e como a pochete também é pequena e cabe bastante coisa ali dentro, a diferença dela para a bolsa carteiro é que a bolsa carteiro é mais retangular e esse estilo aqui, a Sétion, não sei se fala assim, ela é mais quadrada. E, cara, dá para usar de várias formas também. Dá para você colocar para trás, dá para colocar do lado. Tem gente que coloca no ombro só. Enfim, vai depender aí do seu estilo, como você fica mais confortável com ela. Tem de lona, tem de couro, tem de tecido. Eu encontrei de vários materiais lá. E aí, eu gravei só algumas, porque senão esse vídeo também seria só desse estilo de bolsa, porque tem várias lá na Zara. Eu tinha dito que eram sete bolsas, mas, na verdade, são oito. Eu esqueci de uma. Mas, antes de falar dessa última, se você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não me dê uma moral, curte esse vídeo. Os vídeos aqui no canal não costumam ser tão longos assim, mas eu quis fazer esse vídeo bem completo e, além de falar das bolsas, mostrar onde tem, mostrar valor. Então, por isso que ele ficou um pouco maior. A oitava bolsa, né, que, na verdade, eu tinha esquecido dela, é a Eco Bag. E aí, se você acha a pochete um estilo bem alternativo, essa Eco Bag, você vai ver que é bem mais alternativo. E, assim, aqui em casa a gente tem uma. Eu costumo usar esse estilo de bolsa para ir ao mercado. E, assim, o nome dela é Eco Bag, porque esse tecido, se eu não me engano, é um tecido ecológico. E aí, eu costumo usar para ir ao mercado. Já usei para ir à praia também. E, assim, aqui no Rio, eu já vi bastante cara usando esse tipo de bolsa. Já vi usando até para ir à faculdade. Mas eu costumo ver bastante para ir à praia, enfim, no carro. Às vezes você... Eu também uso nessa situação. Às vezes eu vou entregar alguma coisa a alguém, só que, assim, não quero levar numa bolsa de papel ou numa bolsa de plástico. E aí eu levo nessa bolsa e depois eu só embolo e venho com ela, assim, ó, bem mais prática do que levar numa outra, numa bolsa de plástico. Dependendo para onde eu estou indo, eu não quero ir com uma bolsa de plástico. Existem outros tipos de bolsas masculinas, mas eu quis trazer essas porque, ao meu ver, são as mais comuns aqui no Brasil, pelo menos. Então, eu... O vídeo já está grande e aí eu não quis trazer todas as bolsas. Mas, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse assunto ou que façam um vídeo específico de alguma dessas aqui, né? Porque tem umas dicas legais aí para você usar, montar um look maneiro. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, deixe aqui nos comentários. Se quiser que eu fale de uma específica, deixe aqui nos comentários também. E é isso aí. A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau!